E agora é tempo do programa Artes. Miguel Martins esteve à conversa com o artista guiniense Nubarreto. O artista plástico guiniense Nubarreto tem dupla atualidade em França, com obras suas expostas atualmente em Marsella e tendo participado pela primeira vez em Paris, na FIAC, a maior feira internacional de arte contemporânea do país. O Muceme, Museu das Civilizações da Europa e do Mediterrâneo, propõe até 16 de janeiro do próximo ano, em Marsella, a Mostra Europa Ocalá. Um projeto que vai percorrer três antigas potências coloniais, a França, mas também Portugal e a Bélgica. Tratam-se das obras de 21 artistas e intelectuais europeus, mas cujas origens se situam em ex-colónias. Uma reflexão sobre a sua herança, memória e identidade. Nubarreto, nascido no norte da Guiné-Bissau, em São Domingos, em 1966, erradicado em França desde 1989, é um dos artistas com obras aí expostas, uma amostra de que é comissário António Pinto Ribeiro, nomeadamente, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Nubarreto começa por nos revelar em que consiste este projeto tripartido que, como ele revela, não surge por acaso. Europa Ocalá é um projeto muito interessante e não foi anudina a escolha de Portugal, da França e da Bélgica. Por quê? Porque esta exposição, Europa Ocalá, aborda a problemática da descolonização e a problemática da colonização também. O curador principal, que é o António Pinto Ribeiro, com dois co-curradores, a Cátia Cameli e M. M. Panet. O M. M. Panet é do Congo Belga, mas vive em Bruxelas, e a Cátia Cameli é uma franco-argelina que vive aqui em França. Então, a preocupação desta exposição é ver uma outra Europa positiva, o primeiro ponto, uma Europa positiva, onde não haja essa dificuldade de ver uma outra cor, considerando essa cor como uma cor estranha. Outra preocupação é o resultado da descolonização. Como é que nós, os artistas, abordamos essas preocupações da descolonização? Quais são os efeitos? Quais são as consequências que trouxeram à descolonização? De um ponto de vista curatorial, eu achei que isso foi muito pertinente, porque não focalizaram só nos artistas do continente para abordar essa preocupação, porque essa preocupação também teve uma outra repercussão fora do continente. Daí é que eu achei que foi muito pertinente à escola de diferentes artistas, em polos diferentes, com outras abordagens, seja em fotografia, em pintura, ou em instalações que surgiram, ou esculturas também. Há um outro ponto, que é quais são as respostas dos artistas contemporâneos à nova forma de dominação das ex-colónias aos países coloniais. O leque é aberto para realmente podermos abordar essa problemática. E o que você preparou para essa exposição, nomeadamente? O que eu preparei para essa exposição foram desenhos. Curiosamente, foi dos primeiros desenhos do primeiro confinamento. Eu tinha feito uma série de três obras, compostas de 42 desenhos. E cada um desses desenhos eu dei o nome de traços diários. E eu passava o dia a desenhar. Quando cheguei já no terceiro, fui buscar os historiéis do passado para colocá-los dentro do tempo que estávamos a viver, que é o confinamento. Assim, teve a correlação entre o passado, que nós estamos a abordar dentro dessa exposição do Europa Oxalá, que é o passado dentro do presente e quais são as consequências. Os curadores optaram para essa minha abordagem. E esta é que está a patente ali na exposição, que começou no dia 19 de outubro e vai até dia 16 de janeiro de 2022. Em Marcelo é no sul de França, mas vai viajar para Portugal e para a Bélgica. Agora, a pertenência dessa exposição é que essa exposição tem como itinerência os países que mais foram focos da colonização na história da humanidade. A França, Portugal e a Bélgica. Com exceção do Reino Unido. Sim, com exceção do Reino Unido. O Reino Unido também tem um bolo muito grande aí e a sua responsabilidade. Pronto, mas pronto, esses três países assumiram a apresentação desse projeto. Então, depois do Museu de Marseille, essa exposição vai para Gulbenkian e Lisboa. Depois de Gulbenkian, a exposição passa para... Bruxelas? Em Bruxelas. Fica todo o ano de 2022 e uma parte de 2023. Quando se fala tanto de colonização e descolonização, acha que haverá possibilidade ou vontade para que haja alguma visibilidade também em África do que é que isso fez? Eu gostaria, eu gostaria até isso, abrir um outro caminho, um projeto visto de um outro lado. Como é que do outro lado se viu as considerações e as observações dos que, alguns que estão fora e sobre essa problemática. Eu acho que seria pertinente. Agora, pronto, talvez esta seria uma questão a colocar aos corredores, ver se conseguimos arrancar algo positivo de uma outra parte, que isso seja mais uma lição que os leva a entender que os artistas são cientes e estamos a acompanhar o desenrolar do mundo. Europa Oxalá tem também uma vertente didática como sublinha no Barreto. Esse projeto tem uma outra parte didática, uma parte ligada com pesquisa, através da Universidade de Coimbra, em que o próprio senhor Pinto Ribeiro faz parte de um grupo de pesquisa. Em 2018 já estavam a rodar filmes, documentários, sobre essa problemática de descolonização. Então, há tudo um conjunto de elementos que eles foram juntando, que finalmente acabou por essa exposição. Mas há essa vertente didática que vem da parte universitária científica. O pessoal da Universidade de Coimbra vieram para Marseille assistir a inauguração desse evento. Até o pessoal do Museu de Telvoran em Bruxelas também, o pessoal do Gulbenkian também, porque eles vão receber o projeto logo depois. Eu acho que isso tem mesmo um impacto muito relevante, que vale a pena mencionar. Este fim de semana marcou a estreia ao FIAC do artista guineense na prestigiosa FIAC em Paris, com uma obra restos, também herança do confinamento, que no Barreto nos apresenta. Estivemos em Basel, a maior feira de arte contemporânea no mundo, e a galeria optou-se para apresentar os desenhos. Teve um sucesso muito interessante. Aqui também na FIAC, que é a minha primeira FIAC oficial, também decidiram que deverão apresentar desenhos, não as bandeiras que a galeria também mostra. Já no último confinamento, que este desenho, o título é o resto, tive mais preocupação sobre a liberdade dentro de um espaço confinado. O que é a liberdade dentro de um espaço confinado? O que é um espaço dentro do confinamento? Tenho espaço? Sim, tenho, mas não posso sair do espaço. Acabamos por ficar constrangidos com essas interdições. Com colagens também, não é? Sim, com colagem, obviamente. Fiz um exercício que eu achei muito pertinente. Estando fechado pelo confinamento, eu não tinha acesso a muitas coisas. As coisas, matéria-prima, que é para poder trabalhar. E houve uma altura em que eu tinha posto de lado muitos papéis kraft, que era para desenhar, porque eu gostei muito da cor castanha, do kraft. Então, fui acumulando papéis e tudo o que eu achava na rua, recuperava. O que é engraçado é que coincidiu com uma denominação que eu tenho, que eu chamo de RR, que é reciclar e restituir. Aqui nesta obra, que o título é restos, há muitos esqueletos, não vendo como sendo esqueletos animais, mas vendo como sendo esqueletos humanos. Daí a ideia do resto. Aparecem garrafas aí, pessoas fechadas na garrafa, os pés, as mãos, os sapatos, com a preocupação do confinamento e a liberdade no confinamento. Era o artista plástico guiniense Nubarreto que nos dava conta da sua recente passagem pela FIAC de Paris e pela mostra patente ao público até janeiro em Marcella, com passagem depois por Lisboa e Bruxelas, Europa, Oxalá. É o ponto final nesta rubrica Artos. Até breve. RFI Carina Branco E no resto da atualidade na Polónia, o Senado vota hoje um projeto que prevê a construção de um muro para impedir que os migrantes cruzem a fronteira a partir da Bielorrússia. O custo está estimado em 353 milhões de euros. Varsóvia pediu apoio financeiro à União Europeia porque é uma zona de fronteira externa, mas na semana passada a Comissão Europeia prometeu que a comunidade não financiará com fundos europeus a construção de muros nas fronteiras externas contra a imigração ilegal. Na Inglaterra, um tribunal de Londres analisa hoje o recurso dos Estados Unidos à recusa britânica em extraditar Juliana Sands. O fundador da Wikileaks é acusado de duas dezenas de crimes, incluindo espionagem e divulgação de documentos diplomáticos e militares confidenciais. E é o ponto final nesta emissão. Pode continuar a ouvir-nos em rfi.fr.pt no Facebook e no Twitter.